E aí O recado já botou as fotos Charpi, olha quantos charpi é isso ai? Cultura Sua relíquia, sua relíquia Relíquia duque ai Olha o duque ai, é o duque sua relíquia, pá Olha o pittas velho É lá em cima Mostra o pittas ai, mostra o pittas Olha o pittas mano, o pittas lá A escadinha ai que nós usa pra atacar o charpi O drake, o drake Olha o drake, olha o drake lá em cima Caralho, olha o bite ali, olha o bite Caralho, o bite mano Olha o bite ai, caralho Relíquia também Caralho, olha o lust ai Caralho, olha o lust ai